Periscópio, o podcast dos alunos do segundo semestre de publicidade e propaganda da Unimap. A propaganda e a publicidade da região de Piracicaba, contada por aqueles que fazem essa história. Olá, ouvintes. Sou a Mariana, da Agência Interativa, que é formada também pelos integrantes Juliana, Oi, Júlia, Olá, José, Olá, pessoal, Luiz e Letícia. E comigo, o diretor de arte, design gráfico e ilustrador Magdiel Silva, graduada em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda pela Unimap, Universidade Metodista de Piracicaba. E já que estudou aqui, Magdiel, gostaríamos de perguntar para você quais são as suas melhores lembranças da universidade. Ah, são esse tipo de trabalho, assim, que a gente executava durante o curso dos semestres, que, assim, empurrou a gente para frente e sempre fazendo a gente correr atrás de muita informação para concluir os trabalhos. Acho que essa demanda grande, que às vezes estressa um pouco, foi o que jogou a gente para frente. E, geralmente, as pessoas falam, ah, vou fazer publicidade porque é de boa, é tranquilo, mas é totalmente ao contrário, não é? Olha, eu vou dizer que é um curso que é super, assim, exige o máximo, exige o máximo, mas não é um curso que é muito puxado, assim. Mas, para quem entrou para fazer publicidade mesmo, se a pessoa não se dedica a fundo, ela não vai dar certo nem na faculdade nem no mercado. Exatamente. E o que te levou a estudar a publicidade e propaganda? Eu atuava desde os meus 18 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar com comunicação visual, com desenho e ilustração. E acabou que eu fui trabalhando muito nessa área, mas sem ter uma formação. Até que chegou o momento que eu tive a oportunidade de fazer um curso publicitário, de publicidade e propaganda, e acredito que isso ajudou muito a minha carreira, assim, como profissional. A graduação ajudou muito e abriu muitas portas para mim. Entendi. E o curso foi esperado? Tipo, quando você cursou, terminou, você falou, é isso que eu quero? Foi como eu pensei? Sim, sim. O curso aqui da universidade, ele agregou tudo que eu precisava de formação, de ensinamento, que eu precisava para entrar no mercado. Mas tem aquela frase que a gente fala que quem faz o curso é o aluno. Realmente, se você está aqui e se dedica, a universidade tem todos os recursos para te dar uma base boa de ensino, né? Sim. Posso falar? Sua família, o que ela achou dessa ideia? Ela te apoiou de fazer publicidade e propaganda e tudo? É, minha família, assim, desde quando me deu por gente, eu sempre gostei muito de ilustração, muito do mercado de comunicação visual. Então, quando eu fiz publicidade para eles, era tipo assim, é só, ah, está certo, está no caminho que ele sempre buscou, assim, né? Então, eu sempre tive apoio, sim, da minha família, graças a Deus. Ah, desde pequeno você desenhava e foi de boa a aceitação deles? Foi, foi, foi bem legal. Ah, legal. E, assim, o que te motivou a crescer nessa área? Acho que... Um ponto principal que você falou assim, vou focar porque vai dar certo. O mercado digital. Isso foi o principal fator que me levou a buscar conhecimento, a fazer o curso também, porque, apesar da graduação ser focada em publicidade e propaganda, o mercado digital foi o que me atraiu mais, assim, porque, como designer, é um mercado de mídia tradicional, tudo bem, é um mercado bem legal. Inclusive, aqui na região tem bastante oportunidade, desculpa, oportunidades. Porém, o mercado digital, ele está crescendo de tal forma que, hoje, possibilita, por exemplo, trabalhar remoto, entendeu? Entendi. E o design digital, também, a demanda dele é bem maior, bem mais rápida, a produção é bem diferente, os processos são diferentes. Então, o que mais me atraiu nisso foi essa abertura desse mercado novo que está crescendo. Sim, exatamente. No mercado de trabalho, qual foi o seu ponto que teve mais dificuldade de alcançar, assim? Foi regional, no caso. Aqui em Piracicaba, a gente tem bastante agência e, por conta do curso, a gente tem bastante concorrência também de vagas, né? E o mercado digital aqui não é tão explorado quanto nas grandes capitais, não só do Brasil, mas no mundo todo, assim. Então, o ponto que eu achei mais dificuldade foi me encaixar no mercado aqui da cidade. Sim, é o que geralmente rola as perguntas em sala de aula. Como a gente vai trabalhar aqui no interior? E é um ponto que, para a gente que é iniciante, pega bastante. Porque a gente tem uma visão, assim, vou estudar para fora, porque... Mas eu acredito que é possível, como você trabalha aqui na região, também é focar mesmo no aprendizado, no conhecimento e buscar. E a Juliana, pode perguntar, Juliana. Ah, eu gostaria que você falasse um pouco como é o mercado de trabalho no seu tempo, assim, que não sei se é muito tempo, como hoje, na crise, no meio de tudo que está ocorrendo. Tá, eu tenho um testemunho bem legal para dar em relação a essa pergunta. O mercado, assim, não só regional, mas de publicidade no Brasil todo, todo ano a gente vê relatório, a gente vê palestras, inclusive, aqui no teatro, quando tem alguns profissionais da mídia de São Paulo vêm para cá. Quando eles mostram qualquer tipo de relatório, por exemplo, o Itaú, ano passado, ele investiu em mídia tradicional, um exemplo, né? Tipo, 300 milhões, aproximadamente, de mídia tradicional e 100 na digital. A previsão é que para esse ano de 2015, isso ia se inverter, entendeu? Então, assim, foi um tombo, assim, do mercado, tá? Em relação ao crescimento do mercado, hoje eu tenho, assim, a possibilidade de trabalhar para uma empresa remota. Essa empresa do Rio de Janeiro tem uma filha em Miami. Antes eu estava trabalhando para uma empresa em São Paulo, localmente, é físico mesmo, tive que mudar para lá e atuar lá no mercado. Mas eu acredito que o digital está cada vez mais ganhando espaço e crescendo de forma que abre-se muitas vagas para quem tem interesse, quem busca conhecimento, quem tem disciplina para trabalhar nesse formato também, que é um pouco difícil, né? Sim. E, assim, qual foi um pedido mais estranho de algum trabalho que um cliente chegou para você e você falou... Se recusou ou não, mas achou estranho, assim? Clube para as mulheres. Eu fiz um folder uma vez para o clube para as mulheres. E o cliente não pôde pagar com dinheiro, ele pagou com a entrada para mim. Ah, mas aí, como, né? Vai estar divertido. É, Magigiel, como ilustrador e designer, você trabalha bastante com software de edição e tal. Para a engenharia, assim como nós, que estão estudando publicidade, ainda foi no Photoshop, tem outros softwares que você recomenda a gente começar a pesquisar e aprender mais? Software é software, né, cara? Na verdade, assim, a minha opinião em relação ao software é que eu conheço gente que com paintbrush faz uma obra de arte, assim, sério. Sério mesmo. Eu conheço gente que apavora com software fraco, assim. Mas lógico que para entrar no mercado, principalmente no mercado regional, a gente tem que estar alinhado com algumas técnicas do mercado. E softwares da Adobe, por exemplo, são essenciais, né, o conhecimento deles. Mas hoje no mercado, por exemplo, de mobile, que é uma coisa que eu tenho trabalhado ultimamente também, aplicações para celulares e tablets, etc. Um software que está perdendo o mercado é o Adobe Photoshop e o que está ganhando o mercado é o Sketch Pro, que é um software que é relativamente novo, faz três anos que ele está no mercado. E é um software exatamente para desenvolver aplicações mobile. Ele é um software vetor, tipo o Illustrator, mas ele tem muita facilidade para trabalhar com vários elementos, com várias canvas e uma coisa que o Photoshop ainda está tentando correr atrás, mas não está alcançando, não. Você acha, assim, o Photoshop é o básico que todo publicitário tem que ter? Com certeza. Tem que saber o básico, pelo menos, para criar? Com certeza. Apesar de usar o Sketch Pro para desenhar mobile, virou mexeu, eu tenho que ir lá para o Photoshop, tratar uma imagem para usar mobile, entendeu? Então, isso é básico. E o Illustrator também é uma ferramenta de vetor muito boa, que também é bom ter um conhecimento amplo dele, assim. Para mídias digitais, quando você vai criar um site, quais vocês usam bastante? Eu uso o Sketch Pro hoje. Eu comecei a usar ele faz uns seis meses, mais ou menos. E como eu vi que o ganho dele de produtividade é bem maior do que o Photoshop, aí eu migrei de vez para ele, assim. Hoje, essa semana mesmo, eu comecei um projeto novo de um web, de uma plataforma web, desenhada toda nele. Os outros famosos que são o Java ou o HTML5, você usa também, mas você está usando mais o que está na tendência agora, que é os... Então, em relação à linguagem, aí já cai um pouco na parte de desenvolvimento. Isso não é uma área que eu atuo com frequência. Mas acho que, como todo designer tem que saber, os processos que rolam para se implementar alguma coisa na questão do desenvolvimento. Então, eu não vou desenhar um site de qualquer jeito, porque eu sou designer e tudo que eu faço é lindo. Eu tenho que sentar com o desenvolvedor e ver as dificuldades de implementação daqueles elementos que eu estou desenhando, tanto para a web, tanto para a mobile. Eu nunca faço nada sozinho e falo, ah, isso aqui é minha arte, se vira e faça, produza. Isso não pode existir, principalmente no mercado, que você trabalha remoto com times, outros times envolvidos. Então, esse tipo de coisa não rola. Agora, o conhecimento que eu tenho em desenvolvimento, ele é o suficiente para que na hora que eu vá desenhar uma tela, eu conheça os elementos que eu vou usar, eu tenha noções de usabilidade, de user experience, de UI, que é interface, user interface, que são os elementos de como funciona o botão, como funciona o formulário, como funciona um combo box, um radio box. Eu preciso entender esses elementos para me produzir um design funcional para o mercado, entendeu? Então, uma coisa que eu falo para todo designer, principalmente de aplicação mobile ou web, é que ele entenda pelo menos um pouco de código. Sim, e remetente a todo esse trabalho, né, trabalhar com pessoas, né, comunicação social, qual foi um trabalho que você achou mais difícil de fazer? Eu estive trabalhando nos últimos, de 2012, que eu saí daqui mais ou menos, logo que eu me formei, até 2014, final de 2014, eu estive trabalhando na editora em São Paulo. Chama edições ICM, é um grupo editorial, que é o quinto maior grupo editorial do Brasil hoje, é um grupo que veio da Espanha. Para quem assistiu aquele filme... E agora o nome do filme? Aquele do Martin Scorsese, que é um menino na estação lá... Esqueci o nome desse filme. Bom, enfim. Enfim. Agora eu lembro. É um filme bem famoso que o Martin Scorsese ganhou o Oscar em 2011, e esse livro foi lançado na Espanha por essa editora. O Hugo Cabrê, exatamente. Parabéns, José. É isso mesmo. Tá ligado. Tá ligado. Então, esse filme, ele foi baseado num livro que foi lançado na Espanha por essa editora que está aqui no Brasil hoje. Então, lá em Espanha, ela é bem forte, é um dos maiores grupos da Espanha, e está no Brasil faz uns seis, oito anos, por aí. Então, quando eu trabalhei lá, eu senti um pouco de dificuldade, porque o formato que você trabalhava lá é um pouco diferente. Apesar de trabalhar, ter trabalhado em vários times, trabalhei em marcas, trabalhei em agências, trabalhei remoto, trabalhei frilas, eu já tinha feito várias experiências de modelos de trabalho, né? Lá na editora, a gente era um pouco diferente. A gente era num departamento fechado e isolado do restante, que tinha a responsabilidade de desenvolver e pesquisar coisas novas, assim. Formas de interação, só que focado para a educação infantil. Então, a gente, por exemplo, se a gente falava assim para a direção, olha, compra um UI que a gente vai testar a interface dele para usar em sala de aula, um UI para dar uma aula específica, entendeu? A gente tinha que fazer isso. Então, assim, não é que foi difícil, é que foi desafiador, assim. Mas um dos trabalhos mais desafiadores foi esse aí. Sim. E falando em livros e filmes, a gente queria perguntar também as suas influências culturais da cultura pop, tanto de profissionais que você se inspira para colocar essa identidade nas obras que você faz. Olha, eu curto muito sci-fi, eu adoro filmes de ficção científica. Você já sabe disso, né? Agora, eu não me basei em nenhum, assim, autor ou artista para o meu trabalho, até porque a mídia digital é um negócio um pouco novo, né? A gente não tem... A gente até tem como trazer algumas coisas de referência da cultura pop para o design, mas no digital é bem difícil isso, porque não existem referências grandes, porque é um negócio novo. Mas quando eu faço uma ilustração, alguma coisa relacionada a desenho, eu curto muito alguns artistas como o Dini, o Todd McFarlane, que são grandes ídolos dos anos 90, assim, são grandes ilustradores. Rafael Dallatore, que é um conhecido aqui da universidade também, que é um baita artista, parece acabando. Ele tem um trabalho excepcional. E em relação a... você falou de cinema, eu curto tudo que é relacionado a sci-fi, assim. Você tenta trazer uma identificação nos seus trabalhos, como essas influências que você tem, né? Sim, sim. Quando possível, sim. Quando possível. No design digital é bem difícil isso, mas quando eu tenho um trabalho autoral que eu preciso fazer, ou um trabalho pessoal mesmo, assim, que eu preciso desenvolver, eu tento trazer algumas coisas de diretores de cinema, de Spielberg, bom, os grandes nomes que a gente já conhece, né? E outros que a gente não conhece. De todas essas experiências, de tudo que você viveu, quando você começou a fazer o curso, era isso que você imaginava? Ou foi deixando correr e foi se adaptando? Eu tinha uma ideia antes do curso. Eu tinha uma ideia do que era fazer publicidade e propaganda. Eu vou dizer que, assim, o curso superou minhas expectativas, mas porque eu busquei muito também informações que estavam extracurriculares, entendeu? Que eram extracurriculares. Mas é porque eu também já estava no meio, eu já fazia 10 anos que eu estava mexendo com publicidade. Eu queria isso mesmo como profissão, então posso dizer que sim. Foi bom, foi bom. Sua experiência trabalhando aqui na Unimed, como foi? Foi ótimo, foi ótimo. Inclusive, agregou. Uma das questões que me ajudou muito foi estar aqui dentro, ajudou a conhecer muito a comunidade Unimed Piana. E tanto que a gente é amigo até hoje, tem muitos amigos aí que já saíram daqui, mas a gente trocou até hoje também. A gente criou um network bem legal aqui dentro. Foi ótimo trabalhar aqui. E também o estereotipo, assim, você precisou mudar alguma coisa do seu estilo, do seu jeito, que geralmente a sociedade cobra muito isso. Os profissionais, ou até de quem não é profissional, às vezes a pessoa julga, anda daquele jeito, não estuda e tal. Tem esses comentários na sociedade em si, né? Agora, para um profissional, precisou de alguma mudança, assim? Eu vou dizer que sim. Não precisou, mas eu... Você acaba mudando. Um curso desse, são quatro anos convivendo com pessoas de todos os lugares, todas as raças, todas as idades, com professores super bem conceituados, com uma comunidade universitária bem forte, assim. Isso muda você. Então, você acaba evoluindo, assim, Gabriel, né? Sim. Tem mais alguma... Devo ver que você passou várias áreas já dentro das agências, mas que isso é também muito dinâmico. Em questão de pouco tempo, você acaba mudando muito de trabalho, muito de agência. Essa questão da adaptação, isso foi fácil ou você foi, com o tempo, indo melhor com isso, desenvolvendo melhor? É, a gente acaba desenvolvendo com mais facilidade, com o passar do tempo mesmo. Eu vou falar uma coisa, assim, que é pessoal, assim, eu trabalhei bastante em agências regionais. Eu nunca trabalhei em uma agência grande, por exemplo, em São Paulo. Mas eu não gosto de trabalhar em agência. Eu acho que o mercado hoje, ele está... Finalmente, né? As produtoras estão vendo que está tendo um leque, está dividindo o que uma agência faz e o que uma produtora de software online ou de mobile faz. São duas coisas totalmente separadas e, finalmente, as agências estão vendo isso. E isso todo mundo tem a ganhar. Por quê? Porque especialista numa coisa é que faz aquilo funcionar bem. Não vou dizer que agências não são especialistas em desenvolver um software ou desenvolver alguma coisa assim. Mas você sabe que, na maioria dos casos, eles terceirizam o serviço com produtoras. E o que está acontecendo hoje é que as produtoras estão fazendo esse contato direto com os clientes. Então, o valor é menor, entre aspas, né? De que ele pagaria para uma agência terceirizar. Então, eu tenho preferência por trabalhar em produtoras hoje. Mas dentro de uma agência, assim, é quando eu me grava dentro delas, assim, eu não tive muita dificuldade em me adaptar. Até porque existe já meio que um método, né? Assim, ó, você vai ser diretor de arte? Então, tá. Tá aqui o brief e se vira, assim. Esse é o método. Esse é o método. Não é exatamente um home office. Você trabalha numa produtora, um local que você vai para produzir, mas é separado de uma agência, em si. Não, hoje eu atuo, eu trabalho numa produtora que se chama Guy Labs, Hora Extra Labs. É uma produtora carioca. Eles têm uma filé ao Miami. E eles trabalham com um método que se chama Agile. Esse método veio dos desenvolvedores. E hoje tá se espalhando em vários processos, inclusive dentro de criação de design, de produção de software, de web, mobile. E o Agile, qual que é o foco do Agile? Trabalhar em equipe, online, onde quer que você esteja. Então, hoje, por exemplo, eu tô há quatro meses nessa empresa e a semana passada que eu fui conhecê-la, na verdade. Que eu fui conhecer as pessoas que eu trabalho há quatro meses que eu nunca tinha visto ninguém. Então, é só em casa mesmo. Eu trabalhava no escritório, na verdade, né? Eu tinha um estúdio pra mim que eu atuava como frila, que era fora de casa. E quando eu comecei a trabalhar com essa empresa, eu não vi mais a necessidade de manter uma estrutura física por conta de... E não precisava mais. Eu posso ir pra praia amanhã e trabalhar de lá, se eu quiser. Só preciso de uma conexão Wi-Fi boa e trabalhar mais ou menos em horário comercial, entre aspas, pra poder... Porque como a gente trabalha em time, é bom todo mundo estar sincronizado num horário específico. Geralmente, esse horário é comercial, assim. Então, é assim que eu tô hoje. Falando isso da praia, se tira lazer ou é 24 horas trabalhando e ligado? Então, esse método, ele te dá uma liberdade de... Por exemplo, só de eu não ter que pegar meu carro, sair de casa e ir até o escritório que eu tinha lá antes, por exemplo. Era meia hora perdida. Meia hora pra voltar, já perdi uma hora do dia. Dependendo do horário, né? Não era tão longe assim, mas eu perdi uma hora do dia. Isso quando eu morava aqui, trabalhando lá. Quando eu morava em São Paulo, eu ficava a semana inteira fora. Então, eu ia pra lá, era duas horas de ônibus, depois duas horas voltando. Era quatro horas por semana que eu perdia. Eu tive a sorte de alugar um apartamento do lado da editora que eu não precisava perder tempo. Tudo bem. Mas, no remoto hoje, essa liberdade existe sim. E existe, além da liberdade, uma flexibilidade. Eu posso, por exemplo, falar, ó, eu não vou trabalhar hoje à tarde. E a partir das seis eu vou trabalhar, entendeu? Entendi. Então, você descansa mentalmente, né? Sim, sim. Você não vai físico, mas mental, você dá uma descansada. Sim, eu procuro... Eu criei uma rotina de ter que parar a cada uma hora, por exemplo, tomar um café, fazer um exercício, dar uma alongada. Mas essa liberdade, assim... É assim, você me pergunta se eu faço um lazer. Eu não pratico esporte, por exemplo. Deveria, mas não pratico. Mas, às vezes, de manhã eu acordo, dou uma caminhada, que eu moro perto de uma área legal pra caminhar. Aí eu dou uma caminhada, com tempo, com paciência, chego em casa, faço um café, tomo um café. Então, assim, digamos que o estresse é menor, assim. A pressão. Ganha qualidade de vida. Ganha qualidade de vida, exatamente. Você tinha uma agência? Não. Eu tenho uma produtora minha, sim, mas eu não considero ela uma agência. Você não gosta de... Igual você falou, trabalhar em agência. É, eu não gosto de trabalhar para agência, mas eu tenho uma produtora digital minha, que eu atuo como freelancer, entendeu? Sim. Eu tenho uma empresa mesmo. E também, pra nós que somos estudantes, o que você diria sobre estágio? É uma ótima oportunidade de crescimento profissional. É uma ótima oportunidade. E caiam de cabeça e... É que, por exemplo, pega assim, ah, você não tem muita experiência, então, na parte de atendimento, também é bom? Com certeza. Você acha que adquire conhecimento? Hoje, eu tenho a capacidade de... Como funciona o nosso time? Só voltando um pouco ao ágil e respondendo a sua pergunta. O ágil, ele é um método que o próprio time resolve tudo, inclusive atendimento com o cliente. Eu não cheguei a fazer estágio na época, inclusive eu trabalhava já na área. Então, mas esse trabalhar na área também me ajudou a aprender a me comunicar com pessoas, principalmente com clientes, que são pessoas muito chatas. Geralmente são pessoas bem complicadas, mas faz parte. Então, esse aprender a falar com pessoas, seja no estágio, seja como atendimento, seja como direção de arte, seja como office boy, sempre é bom porque você aprende a se comunicar e relacionar com pessoas. Tem alguma dica, assim, para nós que somos estudantes? Alguma coisa, assim, que possa dar como experiência, que a gente possa estudar? Simpatia. Entendi, entendi, sim. Bom, é, estudem, aí quando vocês cansarem, vocês continuam estudando. Ok. Essa é a dica do papo. E eu ótimo, né? É uma coisa que eu, assim, apesar de ter acabado a faculdade, eu estou sempre, você tem que estar sempre se reciclando. Esse mercado é bizarro, e eu estou aprendendo há cinco meses coisas novas. Por exemplo, eu falei do sketch. Eu tive que aprender em um dia o sketch, porque eu comecei nessa empresa, ele falou, ó, você começa na segunda-feira, era uma sexta. Ele falou, ó, me enviaram um Macbook e falaram. Chegou o Macbook, sem nada instalado, eu falei, ó, você vira. O software está aqui, baixa aqui, instala aqui, pega o cereal ali, segunda-feira você vai estar desenhando, entendeu? Então, eu tive que já cair de cabeça. Então, assim, eu não digo nem que estudem. Tenham a capacidade de aprender rápido. Desenvolvam a capacidade de absorver rápido e de executar rápido. Porque o mercado, ele é muito veloz, assim. Então, se você ficar para trás, é engolido, assim. Falando nisso, assim, o tempo de produção das suas artes, é claro que varia muito dependendo do trabalho, mas uma média, assim, um trabalho mais simples ou um mais complexo? Olha, depende muito mesmo. Se for uma aplicação mobile, geralmente, eu fiquei dois meses fazendo a última. Agora, comecei uma aplicação web, eu vou ficar um mês e meio. Mas isso depende muito do tamanho da aplicação mesmo. Tem coisas que é mais simples, tem coisas que é mais difícil, assim. Agora, se for uma ilustração, alguma coisa assim, é uma horinha, duas. Alguma coisa, principalmente quando é pessoal, você não fica exigindo tanto, assim. E não tem um cliente para provar, você é o cliente, você faz do jeito que você quer. Você está quase pronto, você só tem que transferir isso para fora. Mais ou menos, é. Aí, depois, lógico, depende do processo. Por exemplo, eu não gosto de fazer nada colorido, eu gosto de desenhar lápis, eu gosto do traço de desenho mesmo, né? Tanto que eu nem desenho muito profissionalmente, eu desenho mais por hobby. Mas quando eu tenho que fazer um trampo que eu acho legal, que eu quero colorir ele, aí o processo, por exemplo, de artefinalizar ele. Eu só faço desenho digital hoje, por exemplo, nem desenho no papel mais, só faço no tablet. Esse processo de artefinal e cor é um pouco mais demorado, assim. Então, às vezes, pode demorar um pouco mais. São ilustrações únicas, assim, não é? Por exemplo, uma história em quadrinho, HQ, são só... Eu já fiz HQ, mas eu não faço mais. Eu gosto de fazer temas, assim, sketch, na verdade, né? E alguma, nós que somos publicitários, que ainda não somos, futuros publicitários, alguma personalidade, habilidade, assim, que você acha que tem que ter, assim, que um profissional nessa área tem que ser? Flexível. Flexível. Flexibilidade é uma palavra que está faltando no mercado, principalmente regional. Hoje, o que acontece? Eu conheço muito profissional que... Designer, por exemplo, geralmente, ou raça, não? Que tem o reino na barriga. Eles fazem alguma coisa e aquilo é a verdade universal e nada muda. Ninguém pode questionar. E ninguém pode questionar. Muito menos e cliente. Foi bem o que o professor falou na aula hoje, inclusive. Ele estava comentando sobre isso. Então, assim, flexibilidade é uma coisa que é bom desenvolver. E que o mercado está em falta, assim. E, com certeza, acho que isso que me trouxe onde eu estou hoje, que me levou até onde eu cheguei hoje. Porque quando eu fui entrevistado, e depois de estar contratado em algumas empresas, o gerente chegou e me falou, ó, eu contratei por causa disso. E não tinha nada a ver com o meu trabalho. Tinha a ver com essa questão da flexibilidade, comunicação com cliente, esse tipo de coisa. Nessa questão de flexibilidade, para o publicitário também é importante ser bom em todas as áreas. Não ser bom em uma só, senão muitas oportunidades possam ser perdidas. Sim, é. O mercado hoje, inclusive, nessa empresa que eu estou, quando eles fazem um teste, eles fazem um teste para você trabalhar lá. E esse teste é uma grande pegadinha, assim. Eles te mandam, por exemplo, eu falei que eu era designer, eles mandaram um teste front-end. Front-end é exatamente o que eu te falei. Era o código-fonte, fazer uma quebra funcionar. Só que era um desafio bem grande, que eu não tinha conhecimento. Eu tive uma semana para fazer o teste e fiz. Eu tive que fazer. Eu falei, eu não vou falar para ela que ela me mandou o teste errado, eu vou fazer. Então, foi isso que me colocou lá dentro. Então, essa flexibilidade, essa multidisciplinaridade, é uma qualidade, é um ponto a mais, sim. Inclusive, depois que a pessoa me ligou, não sei se até hoje tem uma pegadinha ou não, depois que a pessoa me fez esse teste. Eu só fiz, né? Ela fez esse teste comigo e eu, nossa, eu me matei o sueta de madrugada fazendo esse teste. Mas consegui entregar o que ela pediu. Aí, ela me chamou para a segunda etapa da entrevista, do processo seletivo e ela falou, ah, agora eu gostaria que você falasse o que você gosta de fazer, né? Aí, eu falei, eu sou designer, adoro ilustrar, desenhar, Photoshop, cor, traço, desenho, imagem, igual a disso. Nossa, eu te mandei o teste errado. Não sei se é uma pegadinha. Aí, ela falou, você topa fazer um teste, então, de design? Eu falei, mas lógico, aí eu estou no meu quadrado. Aí, eu me garanto, entendeu? Ela me deu mais uma semana e eu fiz em dois. E, afavorei, assim, entre aspas, falei, mandei bem pra caramba, segundo ela. Não, não são palavras minhas, não são palavras minhas, eu sou humilde. Segundo ela, lá a gente tem um termo que chama avassalar, lá no Rio de Janeiro, avassalar é uma coisa muito foda, assim. Então, na hora que ela viu o teste, putz, avassalou, está muito bom. Aqui seria o que? O lacro, né? Afavoroso, claro. Afavoroso. Então, essa multidisciplinaridade que o mercado está em falta. Você perguntou sobre esse conhecimento em várias áreas, isso com certeza é um ponto a mais. É abrir várias portas. Com certeza. Essa empresa mesmo que eu estou, eu tenho que atender o cliente, eu tenho que fazer quebra de tarefa. O que é quebra de tarefa? Eu vou decidir fazer um site desse tamanho. A gente fala com o cara, não, a gente vai fazer essa semana isso. Só a home com login e cadastro. A gente quebra essas tarefas em partes. E é a gente que tem que fazer. Não tem gerente vendo nada. É eu e meu time que é todo um funcionário ou profissional também que trabalha na área. Então, a gente tem que fazer de tudo, assim. A gente tem que entender de processo, tem que entender de gerenciamento, tem que entender de... De custo não, porque a gente não mexe com financeiros, né? A gente só recebe. Mas tem que entender um pouco de todos os processos para poder ter um trabalho legal em time, principalmente. Coisa que não ocorre dentro de uma agência. Na agência as coisas são um pouco separadas. O trabalho também flui bem, claro. A gente tem muita coisa boa vindo de agência. Mas os processos são totalmente tradicionais, assim. É bem diferente. E para ser um profissional mais completo também. Saber todas as etapas do seu trabalho e tal. Com certeza. Isso ajuda a ter uma noção macro do negócio. Uma visão holística do processo. Exato. Quando você seja especialista em uma área, né? Exato. A gente sabe que... Até onde o trabalho dos outros depende do teu. E o teu depende do trabalho dos outros. É, e o legal é trabalhar com agência, é isso, cara. As equipes interdisciplinares, assim. A gente tem que... A cada cinco minutos eu chamo o dev lá e falo. Cara, eu estou fazendo uma tela assim. Eu quero saber se isso vai ser uma complexidade grande para você desenvolver ou não. Se vai, quanto tempo, vale a pena ou não. Então, a gente tem que ficar toda hora medindo essas coisas. Então, esse conhecimento, por mínimo que seja, de alguma outra área, é bom. Mas é bom ser especialista em alguma área também. Mas eu me considero generalista. Eu conheço um pouco de várias áreas. Minha especialidade é desenho, mas eu não atuo nessa área profissionalmente. Mas eu gosto de desenhar. É o que eu gosto mesmo de fazer desenho, mas eu sou meio frustrado. Eu sou meio frustrado. Mas pelo menos o desenho me deu uma base para fazer design, porque tem tudo a ver também. Tem tudo a ver com contraste, com equilíbrio, com cor, com tudo. E para o futuro? Você espera, você pensa em algo maior para você? Planeja. 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 A todo mundo, né? Ah, o crescimento profissional. Por exemplo, hoje me perguntaram assim, Maggel, você já comprou Metal Gear Online? Vai sair hoje, você não vai jogar comigo? É amigo meu, né? Eu falei, cara, não vai rolar, cara. Eu estou lotado de trampo e de noite eu estou estudando, cara. E estou mesmo. Estou aprendendo umas coisas novas e até para atender essa demanda minha nova, né? Para, mano. Por que você está ficando correndo atrás de 10 mil de salário? Aí está bom que você ganha, né? Eu falei, não. Estou rumo aos 20 mil agora. Então, mais ou menos isso. Estou rumo aos 20 mil agora. Então, assim, essa busca pela melhoria, acho que é do humano, assim. É do ser humano isso. Independente de profissional, não. Do mercado profissional, do mercado pessoal, do mercado... No mercado, não. Dos relacionamentos interpessoais. A gente quer sempre crescer, né? Você faz uma imagem desse futuro? Você consegue me explorar? Ainda está em construção, é um esboço ainda. Então, esperamos ver você lá na frente e você ver a gente crescendo. Com certeza, com certeza. Vai ser um prazer, hein? Muito obrigado. Estamos chegando ao fim do nosso podcast e gostaríamos de fazer um bate-volta com vocês. Jogo de perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Para já. Um livro. Tem que ser rápido, né? Era pra ter, né? Essa era a intenção. Volta depois. A história desconhecida dos homens. Robert Chahooks, 1977. Um filme. Nossa, é tanto. Blade Runner. Uma palavra. Amor. A publicidade e propaganda pra você é? A base. Ser diretor de arte é? Sonho. Um sonho. Realizado. Esse foi muito rápido, né? E uma dica pra nós, futuros publicitários. Bom, pra começar, como eu já falei, né? Estudei até cansado e depois estudei mais um pouco. Estudei mais um pouco. Estudei mais um pouco e nunca desistam, assim, independente da profissão, da área que vocês possam tomar, se for publicidade ou não, depois de formado. Nunca desista, cara. Quem desiste fica pra trás. Gostaríamos de agradecer a sua atenção, agradecer ao nosso técnico e ao professor que nos proporcionou esse podcast. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Esse foi o Periscópio, o podcast dos alunos do segundo semestre de publicidade e propaganda da Unimap. Confira esse e outros episódios em facebook.com.br Publicidade Unimap. Obrigado.